Eu prefiro do Flamengo, acho que é mais simples. Ué, é o TP do cara! Que que é isso? Ah, velho. É, velho, pareceu o Thay agora no Mundial, velho. Tadinho, velho. Pô, o Betão tá parecendo que sentiu, tá sentindo a pressão, hein, Ozinha? Tá, né? Ele vinha jogando demais, né? Tá jogando bem mesmo. O Betão vinha jantando aí, rapaz, na fase regular. Ah, mas aí no... Na final tá dando uma pegada. Pô, e assim, rota por rota... Ah, fala aí, fala aí. Rota por rota, pra mim, a única que a Fúria tem uma vantagem sobressai é o top, velho. Dessa pegada, assim, o Betão dá essas paladinhas. Deveria ter vantagem, né? Porque não é o que tá acontecendo, né? É, deveria. O Skito foi de base, o alemão. Voltou pra Portugal, né? Sei lá pra onde é. Foi Portugal? É. Eu tenho uns import que os caras trazem, às vezes, que é o meme do meme, hein, mano? Sério mesmo, mano. Esse cara aí era o meme. E o alemão, voltou lá também? Que trouxeram lá? O Don Wartes voltou. O Don Wartes voltou, né? O Don Wartes voltou. Don Wartes... Vem passear, jogou três jogos no Sabeloff. Bora. Don Wartes voltou, rapaziada. E falando em Laude... Falando em Laude, temos... Temos uma parada doida pra comentar daqui a pouco, família. Exa Rubens vai buscar daqui a pouco aí a notícia. Segurou... Alô? Peraí. Parou, cara. Eu não tô sabendo de nada, mano. Eu vi, sei lá. Mas faz algo... Foi ontem, né? Vinte ontem. Eita. 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 Tchau, tchau.